Estou aqui para falar de um tema, um tema muito pertinente na sociedade, antes de mais nada. Vou dizer que as inscrições no preparatório já começou, já tem estudantes que estão a fazer o preparatório. Se você tem tua prima, tua avó, teu pai que quer fazer preparatório, o próximo ano testar, não esquece, o panfleto está aqui. E estou aqui para falar sobre o milagre da manhã e nesse livro diz que para você transformar tua vida, tens que acordar no mínimo, no mínimo não, no máximo, 5 horas, você acorda 5 horas, das 5 até as 6, vai ter que fazer algumas atividades programadas, tipo 10 minutos para estar em silêncio, para meditar, 10 minutos para ler, 10 minutos para fazer afirmações, 10 minutos para fazer visualizações de tudo que você quer, fazer um diário em 10 minutos e fazer exercício físico em 10 minutos. Se você começar a fazer isso quase todos os dias, durante, vamos ver, durante algum tempo, vai ver que a tua vida vai se transformar. E eu fiquei ansiai a pensar, nós africanos assim, nós imbum, nós angolanos, qual é o nosso milagre da manhã? Depois eu parei e comecei a meditar um pouco, quem medita é quem vive bem, comecei a pensar um pouco e dei conta, não, nós estamos mal. O milagre da manhã, para nós é sexo, às 5 horas, todo angolano sabe que sexo das 5 é muito bom, até as mulheres falam, antes do meu marido, se aí tinham que lhe dar uma das 5, e eu ficar pensando, qual foi a mulher que, que lhe deram um, um, um bom, um bom, e caramba, para essa palavra é pesada, fizeram um bom sexo, às 5, quando acordou, varreu todo o quintalho, limpou o chão na rua e tentou, e vender gelado na nuvem, as amigas lhe perguntaram, Amiga, é o que então? Ela falou, amiga, descobriu o segredo, o segredo para transformar a tua vida, antes das 8 horas, o milagre da manhã daqui da banda é sexo das 5, e tem pessoa que fala, não, tem mulher que fala, meu marido, antes de ir trabalhar lhe dou uma das 5, ele vai trabalhar leve até os homens, já sabe, não, antes de ir bombar as 5, tua namorada dormiu contigo, antes dela ir na tua, na casa da mãe, dela às 5, você acorda, é por isso que nós todos, 8 horas, quando estamos no emprego, nós todos estamos bem leve, você está lá no emprego, está bem aleviado, já saiu muitas células no teu corpo, e é por isso a nossa vida não melhora, porque enquanto os americanos, estão acordando às 5 horas, até às 6 horas, para transformar a sua vida, fazer exercício, leitura, visualizações, meditações, nós estamos acordando às 5 horas, mesmo para perar, meu irmão, 5 horas, para formar do outro a gemer, a gritar, me mata, me mata, me mata, isso assim não é bom, e esse livro eu não tenho, no formato físico, também baixei PDF, mas tu vai pensar, pô, mas qual é o E, então, que perou as 5, e passou esse mambo, o E, peru das 5, é o mambo, o mambo que te deixa bem, aleviado, aquilo é regra, todo mundo já sabe, 5 horas é hora de perar, é Angola, na África, in the world, e, não sei esquecer, vou agradecer ao Melaço Barros, ele é um angolano também, vive em Cacoaco, graças a, infelizmente, não virou bandido, está fora do país, está estudando para ser estilista, me trouxe, não sei se vou falar, camisola ou camisa, me trouxe esse bubu, que tem esse boneco, eu quando vi, dentro de mim, che, está me dá boneco, você que está vindo da Europa, para me dar um mambo mesmo assim, fudido, está me dá boneco, não fazia mesmo já um, um pano mesmo, é rijo, mas é para agradecer e dizer, mano, continua, nós estamos aqui, ele só ficou 3 dias, fugiu o IVA, disse, che, aqui IVA, está matado, vou embora, meu irmão, e não esqueça, para de fazer sexo às 5, 5 horas é para transformar a vida, não é para matar a irmã do outro, vou para as amboras daqui, quem falou é colar tremora, tchau, abraço para as crianças,